Quatro provas movimentaram a Copa Trucking em Goiânia e o pernambucano Beto Monteiro saiu como um grande vencedor. Um final de semana para comemorar. Assim foi a maratona do piloto pernambucano Beto Monteiro, que ganhou duas provas no sábado e mesmo sem vencer nenhuma das duas corridas no domingo, obteve a pontuação necessária para conquistar pela segunda vez seguida um título na Copa Truck. O pernambucano da Volkswagen levou a taça da Copa 2 e somou mais 12 pontos importantes no ranking da grande final, enquanto André Marques e Paulo Salustiano triunfaram nas duas provas da quarta etapa, respectivamente. Beto triunfou na primeira prova do sábado, após largar da pole e sustentar a vantagem sobre o Washington Cirino e Felipe Giafone. O grande susto do fim de semana aconteceu nesta disputa, quando o caminhão de Roberval Andrade pegou fogo após uma falha na turbina. Depois de conquistar a pontuação máxima com duas vitórias no sábado, Beto entrou na decisão do domingo com uma boa vantagem para seu rival mais próximo, João Augusto. Em sua segunda temporada na categoria, João Augusto vem impressionando a todos após mostrar uma pilotagem consistente na primeira Copa em Cascavel e repetindo a dose nas quatro provas de Goiânia. Mesmo sem a vitória, o piloto João Augusto garantiu a vaga na grande final e 10 pontos no ranking da decisão. Assim como aconteceu no sábado, o forte calor e a baixíssima umidade relativa do ar na região da capital Goiânia, onde fica o autódromo, foram grandes desafios tanto para pilotos quanto para as máquinas. Um dos pontos altos da temporada foi a inauguração do sistema de driving, com duas pessoas por carro para acompanhar as provas e da visitação drive-thru. A próxima etapa da Copa Truck, por conta da pandemia, será divulgada nas próximas semanas. Está chegando ao fim mais um Bahia Motor? E aí, curtiu o programa de hoje? Então vai lá nas nossas redes sociais, programa Bahia Motor, YouTube, Instagram, Facebook. Sugira alguma matéria, faça algum comentário. Estamos aqui, teremos maior prazer em ouvi-lo, porque o programa é feito pensando em você. Semana que vem estamos aqui de volta, no mesmo bate horário, no mesmo bate local. E estamos aqui, todos te esperando, tá certo? Ó, se for sair, use máscara, por favor. Aquela velha dica de sempre. Tchauzinho, boa semana! Tchauzinho, boa semana!